A Camila está acompanhando, pessoal, a reconstituição simulada, né, claro, do acidente que aconteceu lá no elevado da T-63 e que infelizmente deixou duas pessoas mortas. Camila está acompanhando esse trabalho da polícia e vai trazer agora todos os detalhes. Bom dia, Camila. O que foi feito e pra que foi feito? Oi, Branquinho. Bom dia pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Gente, esse trabalho foi feito pela Polícia Técnico-Científica, foi um trabalho que foi realizado na manhã de hoje, durou cerca de uma hora. Eles utilizaram em várias ferramentas tecnológicas, como câmeras, drones. O principal objetivo desse trabalho, que é uma perícia, a gente não pode chamar de reconstituição, mas sim de um trabalho pericial, essa é a terceira perícia que é realizada pela Polícia Técnico-Científica, que o objetivo principal é identificar a velocidade que esse motorista estava no momento desse acidente na T-63. Esse acidente que aconteceu no dia 20 de abril e deixou duas pessoas mortas e outra ferida. Então, o principal objetivo é identificar a velocidade. Como é que eles fazem isso, Branquinho? Eles fazem uma mesma cena, né? Eles reproduzem isso de uma forma não com a mesma velocidade e eles pegam essa imagem de hoje e sobrepõem a imagem que eles têm do circuito de segurança. Uma das últimas imagens que foram divulgadas pela Polícia Civil que a gente tem aí, né? Que mostram o exato, essas imagens mostram o exato momento desse acidente. Então, eles fazem uma sobreposição de uma imagem à outra para identificar qual era a velocidade exata desse veículo no momento do acidente. Como eu disse, são três perícias. Ainda não há um prazo aí para que elas sejam finalizadas e entregues para a Polícia Civil juntar aí no processo, nesse processo que ainda está em investigação. Essa perícia foi feita inicialmente a perícia de local no dia do acidente, a perícia no veículo está sendo realizada ainda e essa, portanto, foi feita para saber exatamente qual era a velocidade. Lembrando que as investigações, elas ainda estão em andamento, né? São conduzidas aí pelo delegado Elton de Carvalho e ele afirmou que inicialmente o Rubens Mendonça Filho, né? Estava sendo investigado por duplo homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas ele pode responder por duplo homicídio com dolo eventual, quando há intenção de matar, porque há aí algumas inconsistências no fato dele ter assumido a responsabilidade de estar em alta velocidade numa via que era de 50 km por hora, né? Que o máximo era de 50 km por hora. A gente vai conversar com um perito criminal que está acompanhando, que fez, que participou dessa perícia daqui a pouco e trazer todos os detalhes, a dinâmica desse trabalho, o que é feito também e se há de fato aí um prazo para que isso seja entregue para a polícia, para a polícia finalizar esse inquérito e remeter ao judiciário, Branquinho. Camila, basicamente, né? Se ele estava em... A aceleração é metros por segundo, né? Então vai ser feita aí basicamente uma regra de três pela polícia. Se ele estava em tal velocidade, né? X, e ele rodou ali tantos metros, hoje a polícia refez essa mesma metragem numa velocidade média tanto que eles sabem. Numa regra de três, eles vão saber ali mais ou menos a média da aceleração em que ele estava. Se ele queria saber a capacidade de aceleração do veículo, agora ele vai saber da pior forma. Daqui a pouco, a Camila Rodrigues volta aqui na tela do Balanço com mais detalhes.